Eu acho que a Campus Party em geral, e especificamente a Campus Party Recife, ela é fundamental para aumentar a inovação e, vamos dizer, como é que eu posso dizer isso? A awareness, o conhecimento geral da população na área de tecnologia. É algo que é fundamental para a inovação em geral, para o crescimento econômico de um país, você está sempre inovando, buscando coisas novas. E inovação é o tipo de coisa que nasce fundamentalmente da tecnologia, de inovações tecnológicas. Então, eventos como esse, eventos como a Campus Party, vão sempre aumentar, vão fazer com que as pessoas reconheçam mais o que está acontecendo de novo, quais são as novas áreas que eles podem focar, quais são os novos produtos que estão aparecendo no mercado, que novas linguagens de programação eles podem aprender. diferentes coisas, diferentes facetas da tecnologia são descobertas em eventos como esse. Então, eu acho muito importante para aumentar o conhecimento em geral da população sobre essa área. Uma empresa como a Facebook seria um pecado, até a gente não estar participando do evento. Porque se você, como eu acabei de falar, se é um evento focado em inovação, é um evento onde você apresenta inovações tecnológicas, é um evento onde você ensina as pessoas o que está acontecendo de novo, se você se julga uma empresa que trabalha com inovação, que tem o foco no impacto como o Facebook, uma empresa dinâmica, você tem a obrigação de estar lá e fazer parte do evento, contribuir com o que você já fez e aprender dos outros o que mais está acontecendo no cenário. É um hacker. Então, acho que a forma mais simples de explicar o que é um hacker é alguém que é dinâmico, versátil, que gosta de experiências novas, que gosta de inovar, que gosta de pensar diferente, que gosta de challenges, que gosta de desafios na sua vida, desafios na sua carreira. Conhecimento, background técnico, essas coisas você aprende. Você pode aprender lá dentro do Facebook mesmo. Agora, o que você não aprende é esse mindset, essa forma de explorar a vida. Aplicar. Facebook.com.br careers. Vai lá, tem várias informações sobre como aplicar. Mande o seu CV e participe das entrevistas, participe do processo seletivo. Se você passar, você já está dentro. Se você não passar, uma empresa aberta como o Facebook, você aprende com a experiência, você pode retentar novamente daqui a seis meses, daqui a um ano. A gente está sempre revendo pessoas que entrevistaram no passado, revendo seus currículos para que elas possam entrevistar de novo e tentar mais uma vez com a gente. Bom, você para terminar, pode mandar um recado para todos os campuseiros aqui da Campus Pari Recife? Olha, continue fazendo o que vocês já estão fazendo, inovem, pensem sempre fora das quatro paredes na volta de vocês e é isso. Encare a vida com essa ideia de buscar novos desafios, sempre buscando melhorar, sempre buscando fazer mais.